Música Não é fácil esquecer e nem sei se quero Mas é difícil de lembrar É no dia a dia E assim eu espero ver Que o tempo vai passar Sem águas Sem tristeza Sem motivos pra chorar As lembranças Que foram tantas Não tem como apagar Essa história de amor Pra sempre lá no tempo Testigos de ficar em mim Momentos de uma vida Nem sempre são eternos Mas não é fácil esquecer e nem sei se quero Mas é difícil de lembrar E assim eu espero que o tempo vai passar Sem águas Nem tristeza Sem motivos pra chorar As lembranças As lembranças Foram tantas Não tem como apagar Essa história de amor É sempre lá no tempo É sempre lá no tempo Testigos de ficar em mim Momentos de uma vida Nem sempre são eternos Mas não é difícil mesmo assim Essa história de amor É sempre lá no tempo Testigos de ficar em mim Momentos de uma vida Que sempre são eternos Mas não é difícil mesmo assim Momentos de uma vida Nem sempre são eternos Mas estão lindos Mesmo assim